De carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher de Deus, mulher abençoada, como é bom. Mais uma tarde está aqui em família. Nós somos uma grande família, boas novas. E muito obrigada por você abrir aí a sua casa para a gente entrar e poder ter esse momento tão especial juntas. E não só nós, mulheres, mas a nossa família toda. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem a ver com a família. Vamos falar sobre violência infantil. E eu acho interessante esse tema porque é um tema que nos alerta, né? Às vezes a gente acha que as coisas estão tudo muito certas, está tudo muito bem, mas a gente não presta atenção a alguns detalhes. E as crianças, elas são muito sutis. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que é profundamente importante. E a palavra de Deus diz, né? Que delas é o reino dos céus. Deixa vir a mim, Ele diz, Jesus, na palavra dEle. E quanto mais, né? A gente vê os discípulos ali segurando as crianças. Não, não, não vou aborrecer Jesus. E às vezes parece que é mais ou menos assim que procede. É no nosso dia a dia, né? Que a gente procede. Não, as crianças ficam quietinhas. Fiquem, não, assim não. E acaba quando a gente vê existindo uma ação descomunal e errada. E eu creio que nessa tarde, através da luz da palavra também, como a gente acabou de falar, o Senhor, Ele quer que todos cheguem a Ele. E Ele é amor. Então Ele quer que a gente dê amor. Que possamos criar crianças cercadas de amor. Com instrução, fortes, corajosas. E não crianças traumatizadas e temerosas. E, para bater esse papo comigo, eu estou aqui com a Luciana Leôncio, que é psicopedagoga. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada pela tua presença, viu? Ah, imagina. Um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Que bom. A Cláudia Mello também, que é psicóloga, vai conversar aqui com a gente. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo convite. E vamos ter também um louvor abençoado, com a Esther Batista. Tudo bom, Esther? Tudo bom. Bom ver você novamente. É verdade. Muito prazer estar aqui novamente com você neste programa abençoado. Que bom. Fala um pouquinho do teu trabalho para o pessoal que está em casa, as pessoas que ainda não conhecem, né? Como é que está? Então, meus projetos, graças a Deus, o Senhor tem abençoado, conceder o álbum Falar do Céu, que veio pela MK Music. Foi uma das bênçãos que o Senhor me proporcionou, uma promessa de 26 anos atrás. E o CD é lindo. A capa é linda, linda, linda. Muito bom. E nós estamos aí louvando ao Senhor Jesus, levando, pregando a palavra de Deus através da música e falando do céu. Que bom. Vai cantar para a gente hoje Salmo 121. Salmo 121. E grito de vitória. Grito de vitória. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. E essas batalhas do nosso tema de hoje, né? Sobre também a violência infantil, nós vamos vencer. E lá, na nossa cozinha, a Camila Vilar. Ela que é chefe, vai fazer um hambúrguer artesanal de frango. Tudo bom? Boa tarde. Tudo ótimo. Essa receita é fácil? Tem que ser fácil. É fácil. Muito fácil de fazer. Todos os segredinhos você vai compartilhar, então, para a gente. Vamos, sim. Daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, eu vou estar lá para a gente fazer essa receita deliciosa. Uma opção a mais, né? Porque a gente pensa em hambúrguer, a gente pensa logo em carne vermelha, né? E aí é uma opção bacana para a gente ter e apresentar para você que está em casa para fazer. Mas vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão. A violência infantil, eu sei que mais do que um quarto da população é de pessoas da faixa de abaixo de 18 anos. Então, é uma massa muito grande da população. E como é que está esse quadro? Como é que acontece isso? Essa violência é sutil? Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Então, Luana, a estatística de crianças sendo violentadas é assustadora. Porque a gente vê, assim, o índice crescendo no Brasil a cada dia a mais. Nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, crianças estão sofrendo violência. E a violência é sempre de quem está perto. Isso é o mais, assim, assustador. Não é de quem está longe da criança. Geralmente, quem está dentro de casa é quem você menos espera. É que tem vindo essa violência contra a criança, né? Então, a gente tem que tentar os pais ou aqueles que estão próximos estarem atentos às mudanças no comportamento. Porque se a criança tem um comportamento, ela muda bruscamente esse comportamento, com certeza alguma coisa está acontecendo. E existem alguns tipos de comportamento que ajudam a identificar melhor se a criança está ou não sofrendo um abuso sexual ou outro tipo de violência também. Porque a violência, ela não é só física, ela também é verbal, ela é psicológica. Então, a criança, quando ela muda de comportamento, ela fica agressiva, isso já pode ser um indício de que ela está sendo violentada. Porque a agressividade é uma forma dela colocar... Se proteger, né? Para fora. É um escape que ela cria por ela estar sendo agredida de alguma forma. A violência sexual, por exemplo, a criança às vezes fica retraída porque ela sente medo, né? E vergonha. Porque vergonha do que está acontecendo. E aí, quando geralmente se percebe que ela fica muito retraída, muito tímida, muito calada, pode ser também um forte indício de uma violência também. Perfeito. A gente vai bater um papo mais extenso no terceiro bloco, mas eu acho que quero convidar a Esther Batista para vir para cá para adorar o Senhor com a música Salmos 121. Deus abençoe. Amém. 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 Eu já estou aqui na nossa cozinha com a Camila Avilar para fazer um hambúrguer artesanal de frango. Quando fala assim, hambúrguer artesanal, a gente já imagina assim, deve ter especiarias, deve ter uma coisa diferente, né? Sim, com certeza. E muito amor, que a gente pensa nesse cuidado, né? Não é aquela coisa feita de forma rápida, bem industrial. A palavra já diz, né? Artesanal. Então, é tudo feito à mão, os temperos são naturais e a carne é fresca, geralmente não é congelada, não passa por excesso de congelamento. Até por isso que eu trouxe. Eu trouxe um de frango, porque as pessoas, quando vão a uma hamburgueria, elas não comem de frango, elas comem de carne, né? Então, por isso que eu trouxe o de frango e eu trouxe um hambúrguer artesanal, porque virou uma febre, né? No momento, tem em vários lugares agora que você encontra. Gourmet. É, eu faço também no meu restaurante, só faço uma vez por semana, por causa até da questão de insumos, pra ser fresco, né? Então, por isso que eu trouxe pra vocês, pra vocês provarem. Tem certeza que vocês vão gostar. O sabor da carne fresca é diferente, né? Muito, completamente. A gente acaba se acostumando com aquele negócio congelado, mas fica mais saboroso se você come fresquinho. A carne tem mais sabor, né? Porque você acaba fazendo tudo na hora e não usa nenhum... Fala um pouquinho do teu restaurante? Sim. Fala um pouquinho, pessoal, onde é que fica, qual é o nome, pra gente ir lá, né? O nome é restaurante-chefe da casa, ele se localiza no centro de Bangu, a gente abre tanto pra almoço quanto pro jantar, né? E à noite eu comando a cozinha e sempre faço alguma coisa diferente. Todos os dias a gente faz um prato diferente e às quintas-feiras eu sempre faço lá os hambúrgueres artesanal. E eu sempre incentivo o cliente a comer justamente o hambúrguer de frango, porque as pessoas não costumam a procurar. Então quem acaba comendo sempre acaba ficando fã, porque é bem diferente, é bem gostoso. E a gente tá falando, né? Hoje é sexta-feira, é dia de ir lá em Bangu, no restaurante da Camila. Então vamos lá aprender? Vamos lá. Primeiro vamos pra tela pra falar os ingredientes que vai no hambúrguer artesanal de frango. É um quilo de sobrecoxa moída, um galho de alecrim bem picado, sal e pimenta a gosto, uma cebola roxa pequena, processada, pode ralar ela também. É isso? Pode passar naquele processador. É, você pode passar tudo no processador ou você picar ela bem pequenininha. Pode até passar no ralador também, mas o que que acontece? Como o hambúrguer é fresco, então a gente não pode botar água, porque se você colocar muita água, a carne pode acabar abrindo. Então, é... Quanto mais mexe assim na cebola, você tem que dar uma secadinha. Tem que dar uma secadinha. Geralmente eu até coloco ela na peneira e aperto ela um pouquinho pra sair aquela água e misturo na carne. Então a dica do chato, com a história diferente, gente, senão a carne vai ficar aguada. É, verdade. Então, eu já trouxe, na verdade, até a carne já com todos os temperos pra vocês. O que eu botei aqui foram umas ideias pra montar os hambúrgueres. E eu queria mostrar pra vocês... E não tem muito segredo, né? Não, não tem muito segredo. Vocês viram que são poucos ingredientes pra você fazer o tempero, mas como a carne é sobrecoxa, vai ficar muito saborosa. E essa carne, ela pode ser moída também no processador, né? Então, pode. Pode até fazer no processador, mas se tiver como fazer, pedir o açougueiro pra moer pra você, vai ser melhor. Melhor. É, porque ele pode moer mais grosseiramente e não produzir tanta água, porque como a carne do frango é mole... Mas como você tem que deixar? Eu deixei ela já descansando 15 minutos no congelador, aí agora a gente vai montar esses hambúrgueres. Eu achei interessante que você colocou aqui sobrecoxa, que é aquela carne mais saborosa ainda, né? Então, qual é o segredo do hambúrguer artesanal? Você tem que ter pelo menos 20% de gordura, porque esses 20% de gordura vai umedecer a carne e vai deixar ela bem macia e suculenta. Verdade. Vamos lá? Eu trouxe aqui os arinhos e pra mostrar a vocês como é que vai funcionar o processo aqui. Vamos ligar aqui o fogo só pra... Aqui. Eu tô aqui, gente, pra fazer a minha contribuição, né? A pessoa não põe a mão na massa, mas pode ligar o fogo. Vou mostrar pra vocês, ó. Não é acender, é ligar. Você pode pesar pra você padronizar todos os seus hambúrgueres, ou você, como tá em casa e aí com a família, então você também pode pegar ele, tanto fazendo um arinho como esse aqui, que você encontra em loja de sanduíche, é super baratinho, custa dois reais um aro desse. Ou então você fazer na mão mesmo. Eu vou fazer na mão pra mostrar pra vocês como que faz na mão e depois vou fazer no aro pra vocês verem como é mais prático, né? Você vai pegar uma quantidade... Acho legal isso. Às vezes a pessoa não trabalha muito na cozinha, não vai muito na cozinha, ela não tem os utensílios, né? Exatamente. Mas à medida que você vai se acostumando, tendo o prazer de servir, de cozinhar, é muito bacana você, assim, ter esses utensílios legais, como essa... Que é um cortador, que pode ser um cortador ou, né? É, pode ser até o... Ui, desculpa. Tem até um cortador desse que é de biscoito. É, eu tenho os biscoitos humanizados. Então, pode usar também, que você... que ele vai ficar numa espessura legal. Legal. O importante do hambúrguer artesanal é ele ter pelo menos um dedo de altura, né? Pra carne e cozinhar igual e pra ele fazer uma crosta, pra ele ficar bem suculento por dentro. Vamos lá. Vou deixar ele aqui dentro e vou botar um pouquinho de azeite aqui na frigideira. E o cheiro vai ficar bom. Pode ser feito no forno também, no forno cerca de 15 minutos. É, uns 7 minutos de um lado, 8 minutos do outro pra poder ele fazer a crostinha. E aqui a gente vai deixar um pouco o azeite aquecer pra gente colocar o hambúrguer. Isso também é bem interessante. Já vi pessoas fazerem com a frigideira fria. E aí ela não fica tão... Não, porque é exatamente isso. Sequinha, cria água. É, cria água. Então, tem que... tem que deixar ela aquecer um pouco. Eu costumo dizer que carne boa é a que faz fumaça. É, não, isso nem me fala. Então, por isso eu vou passar para o outro lado. É, e a gente vai fazer a crostinha do frango e depois deixar ele... Eu dei uma exagerada aqui no azeite, mas o azeite não quer demais. E ele ficou no cantinho também. O frango, ele é uma carne mais leve, né? É, mais leve. A quantidade de gordura que o frango possui em relação à carne vermelha, ele tem mais. Mas o frango, ele é melhor para você digerir, passar para o processo de digestão. Então, acaba sendo um hambúrguer mais saudável, né? E essa opção também dá para ser empanada, né? Pode. A gente tem aquela rede, né? Pode. De lanches que tem... É, os famosos crisps, né? É. E é uma opção legal, né? Para empanar. Se fosse para empanar, faria como? Esse hambúrguer. Um pacote de pão de forma, baixa ele no liquidificador até ele virar farelo. Aí você tempera com sal, passa ele, não precisa passar no ovo. Passa ele e frita direto. Aí vai ter que fritar no ovo. No ovo. Desculpa, no óleo. Ele já deve ter criado uma crostinha aqui, ó. Aqui. Está dourado. É, para ele fazer, para ele dourar. Hummm... O barulhinho já dá água na boca, né? Você que chegou agora, nós vamos falar. Hoje já demos uma introduzida com as nossas convidadas sobre violência infantil. Um assunto tão importante. Espero que você fique ligadinho, porque no próximo bloco a gente vai bater um papo bem interessante a respeito do assunto. E manda para os seus amigos. Compartilha com as suas amigas aí no WhatsApp, nas redes sociais, dizendo, assista o Espaço Mínio na Boas Novas. E vamos compartilhar desse tema tão importante. Em nome de Jesus. Está vendo? Ele já está começando a cozinhar, né? Como que você pode identificar que o hambúrguer está pronto? É, porque senão se você frita demais, fica duro, seco, né? É, fica seco, né? Porque o frango é uma carne que fica seca rápida. E para você também saber, porque como ele é alto, né? Então você usa essa partezinha da mão aqui e aperta. Então se tiver essa mesma textura, essa mesma firmeza, ele está pronto. Apertar o hambúrguer? Não, na sua mão. Aí você faz assim na sua mão e depois você faz assim no hambúrguer. Então, faz a comparação. Tem que estar parecido. É, tem que estar bem parecido. Você segura aqui, aperta aqui essa parte gordinha. Para vocês sentirem que está firmezinho e bem parecido. Deixa eu ver. Vai. Hum, está bem fofinho. Ainda está fruta, velho? Eu já estou acostumada, por isso que eu vou fazê-lo com a mão. Lá no restaurante eu faço os hambúrgueres na brasa, então... É, que a gente está com a mão virando... É, é bem diferente. Até porque a brasa ele dá sabor. Mas o frango também vai na brasa, ele fica bem saboroso. É, o sabor da brasa também faz. É, faz, dá aquele defumado, né? Ele já está quase pronto já. Enquanto isso, eu vou mostrar, vou dar uma ideia para vocês aqui de montagem de sanduíche. Vou botar aqui atrás. Você trouxe aqui o molho, né? É, esse molho foi o que fiz. É picles, tomate, cenoura ralada, cebola roxa e mussarela de búfo, né? Para fazer até exatamente um hambúrguer mais leve. Tem alface também. Eu vou montar umzinho aqui para vocês. O interessante é que os pães que ela trouxe também, tudo colorido. É, ó, esse aqui é de pimenta, esse é de beterraba com chia, abóbora, é um pão comum, tradicional e de cerveja. E são brancos, né? Não são integrais. Não, são brancos, não são integrais. Mas pode ser também, né? Pode, pode. Você pode optar pelo pão integral. E dá até para colocar, gente, aquele pão de forma. Ih, eu já cansei de fazer hoje. E aí meu marido falou que é hambúrguer quadrado. É, hambúrguer quadrado. A gente sempre faz quando está em casa. Não é o problema, o pão não é o problema. O segredo, o sabor, está todo nessa carne. É. Vamos lá, vou pegar aqui um prato. Para a gente montar ele. Vou pegar esse aqui, está mais bonitinho. Aí a gente vai fazendo a montagem. Pode colocar até alface, né? Pode. É, tem até mais no ladeiro. Tem repolho, repolho meio agridoce. É, chucrute, né? Que fala. Pode também, combina super bem com frango. Esse aqui é um molho que eu fiz para... Não ensinou essa receita do molho? É secreto. Tá, tá bom. É feito com o quê? O que leva esse molho? Esse molho é uma maionese artesanal, que ela leva endro, alho e mostarda. Aí você... tem um processo que a gente faz da maionese, né? E depois você vai picando e vai botando as coisas aos poucos. Então, ele é basicamente uma maionese com fundo de mostarda e ervas. Isso. Legal. E alho também. Ó, Luana. Aham. Interessante. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Agora aperta na borda. Aí está cozido. Aham. O meio ainda está um pouquinho cru. Ainda está. Muito boa essa dica, gente. Para não comer a carne crua, né? Porque já a carne vermelha a gente tem mais prazer em comer ela que ficou com a animal passada, mas o frango... Até no artesanal a gente bota a carne vermelhinha no meio. Embora as pessoas não tenham essa cultura, né? De comer muito carne vermelha por dentro, mas o ponto exato é ela ficar bem cozinha no meio. É o ideal. E a Camila Vila, a nossa chefe, fazendo um hambúrguer de frango artesanal. Agora o queijo. Vou deixar o queijo aqui para derreter um pouquinho. Deverendo aí um pouco. Deixa eu pegar aqui um... Que delícia, gente. Para comer, né? Nessa sexta, tudo de bom. Então, corre lá no supermercado, compra um frango, pede para o açougueiro fazer essa carne moída para você. Alface fresquinho, tudo fresquinho. Cheio de vitamina. E sabe que é uma opção também para quem está muito fit? Porque tem aquelas pessoas que estão muito fit, né? Hoje em dia. É. Você tira o pão, mas o hambúrguer... Então, eu também ofereço... Com salada também é maravilhoso. É, eu também ofereço ele com salada, porque algumas pessoas pedem mesmo. Aí a gente acaba fazendo lá. Hum... O importante do prato é ter cor, né? E também essa cara de... Siculenta, vontade de comer, que dá vontade. Nota que é a altura da carne, tá vendo? Isso também é o que chama muita atenção no hambúrguer, né? É, no hambúrguer. É aquele hambúrguer que você vê na televisão. É, aquele propaganda. Você chega para comer no... Não está, não está na caixinha. Não está naquela caixa. Hum... Vai ficar bem... Dá até para colocar um azeitezinho também, por cima. Tempero com sal? É, tempero com... Uma pimentinha. Um pouquinho de pimenta. O molho você também faz com sal. Leva um salzinho. Leva, leva sal. Precisa dar o sabor. Tem uma opção para você comer, para você saborear o frango de uma forma diferente. O frango não precisa ser grelhado. Todo dia, aquele peito de frango. É, é verdade. Pode ter um hambúrguer saboroso, suculento e também uma salada para acompanhar. Ou então um sanduíche, né? Um hambúrguer gostoso. E tem que ser feliz, gente. Para com esse negócio de fit todo dia. Te cuida, mas um dia tem que se divertir, tem que comer bem. Com certeza. Não que o fit não é bem, né? Mas se divertir. E com a família, né? Também. Com certeza. Acompanhar o filho, o maridão. E para de ser chato, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Camila. Muito boa essa receita. Gostei. Vou fazer em casa, pode ter certeza. Essa é uma receita que vai lá para a minha casa. E eu queria aproveitar, já que eu estou caminhando, e mostrar esse vestido lindo para você. E a minha parceira, Fâmega, Boutique Fâmega, lá de São José, me vestiu hoje. Beijo, Silvia. Deus te abençoe. Obrigada. Vamos continuar, gente? Agora é difícil, né? Com esse cheiro aqui no estúdio. E falar de coisas sérias ainda, né? Nossa produtora pegou pesado. É, foi difícil. Mas a gente fala porque nós somos essas mulheres, né? Multitarefas, aquelas que conseguem se adaptar nas situações e mais do que nunca. A mulher, ela é muito protetora. Sim. E muito preocupada com essa questão. A mulher, ela está perto. Ela que cria, ela que está ali, vamos dizer, a maior parte do dia em casa, cuidando da família e dos filhos. Essa questão da mulher ter saído um pouquinho de casa gerou, de repente, um aumento, contribuiu para que a criança ficasse mais, como é que se diz, vulnerável à violência doméstica, sexual ou qualquer tipo de violência que seja contra a criança? É, assim, não vou dizer que tenha sido só por causa disso, né? Mas contribui, né? Mas contribui, sim. Né? Porque, até porque, né, há muito tempo atrás, a mulher ficava mais em casa, estava mais atenta ao que estava acontecendo com os filhos, né? Então, assim, quando a mulher saiu para o mercado de trabalho, até por questões de necessidade mesmo, ela, por se ausentar muito tempo e muitas vezes por chegar de casa, às vezes muito cansada também, e não dá o devido tempo de qualidade para o filho, que a criança começou a buscar também outras coisas, essa carência afetiva, né? Então, é o que a gente vê hoje, o celular, a tecnologia, então tudo isso também roubou um tempo, né? São as babás eletrônicas, né? E aí a criança também ficou vulnerável a uma série de coisas, né, que pode também contribuir para a violência, a violência infantil. Cláudia, como é que a criança ou o adolescente, ele pode se defender dessa violência psicológica, né, de um ataque, de uma pessoa falando com ela? Qual é esse tipo de agressão também? Explica um pouquinho para a gente. É um tema realmente muito denso. Delicado. Delicado. E quando a gente fala em violência, chega a doer. É. Eu não sei se vocês sentem o que eu estou sentindo. E eu, como trabalho também no Conselho Tutelar, eu... Você vê de perto muita realidade. Vejo isso de perto. Coisas que a gente nem imagina. Coisas que a gente não consegue imaginar. E os tipos de violência, né, são esses que a nossa colega já falou. Físico, sexual, moral, psicológico, né? A discriminação é uma violência também. Sim, porque vai para o assédio moral, né? Vai para a moral da criança, né? E fora que a gente não está falando aqui sobre a questão dos homicídios mesmo. Sim. A questão de negligência, isso também é uma violência. É que a gente fala também sobre a questão da saúde. Exato. Então, são muitas coisas que podemos ficar aqui falando por horas, né? Porque o tema realmente é extenso. E quando a gente fala sobre a questão da proteção, como é que essa criança pode fazer para se defender desse abusador ou dessa pessoa que vai se aproximar para trazer um trauma, né, psicológico ou um trauma físico ou sexual nessa criança, primeiro a gente precisa entender essa família. Criança, ela vai precisar desse suporte. Esses pais que vão, de alguma maneira, trazer todas essas informações para essa criança, né? Orientando como que ela precisa se comportar diante de um abusador. Se a criança não tem os pais em casa, se esses pais, de alguma maneira, estão distantes, não têm uma aproximação correta, como que essas crianças vão aprender? Não, pelo contrário, eles vão, na verdade, vai ter uma carência ali afetiva que qualquer pessoa que se aproximar, mesmo com violência, eles vão entender que aquilo é algum tipo de afeto e vão se submeter a essa questão. Eu acho interessante ressaltar aqui que pai, mãe ou o responsável foi feito para educar. Sim. Você não está falando daquela questão do corrigir, do disciplinar. Não, não. Você está falando de algo que é além. Sim. E que às vezes as pessoas, a gente vê muito essa confusão. Você não pode, você tem que deixar a criança fazer o que quer. Não. E não é isso. Quem ama, educa, corrige. Mas também a gente não está falando sobre essa questão, você está falando de algo além. Exato. Aquilo que é agressivo, ao extremo, aquilo que realmente agride e que abala a estrutura dessa criança para o futuro. Sim. E a questão da violência, quando a gente fala como é que eu vou proteger essa criança para o outro, é exatamente quando a gente tem essa base em casa. Quando os pais, de alguma maneira, orientam. E não é uma orientação, não é um dia. Todos os dias. Todos os dias. Educar é exatamente isso. É gastar tempo com essa criança. Eu diria nem gastar, eu diria investir. É, quando a gente fala de gastar, é exatamente isso. Investir tempo. Vai dar certo. Exato. Não cansar. Não cansar de falar sobre o assunto. Isso. E lembrar que a gente, às vezes, fala que o outro de fora, né, ou que está próximo. Às vezes, a mãe é a que provoca essa violência. Às vezes, é o pai que provoca essa violência. Né, de uma forma de negligência. Aquela criança que não tem uma boa alimentação. Aquela criança que não dorme no horário correto. Aquela criança que não vai à escola nos dias corretos da semana. Aquela criança que não recebe carinho já é violentada, né? Ela não entende que ela é amada, que ela é bem-vinda. Isso já é uma agressão psicológica. Aquela criança que não brinca. Porque o brincar é lúdico, né? É estimular a fantasia da criança. Se a criança está brincando, se ela está com um brinquedo na mão e, de repente, a mãe pega aquilo ali, vai dormir. É uma violência, porque ela estava naquele mundo dela ali, né, criando aquele avião, já se transformou num prédio. Porque a criança, ela fantasia, ela viaja. Então, até você pegar um brinquedo de uma criança sem antes pedir, por favor, está na hora de dormir, ou está na hora de escovar os dentes. Você roubar aquilo ali, você já está agredindo aquela criança. São violências sutis, mas é uma violência. E que pais, mães, precisam de vigiar. Bom, o assunto é agora, no próximo bloco, a gente vai debater. A gente só deu uma pincelada, então, não sai daí. Hoje nós estamos aqui no Espaço Feminino falando sobre a violência infantil. Batendo esse papo comigo, a Luciana e a Cláudia, que trabalham na área da psicologia. E é um assunto bem delicado, mas muito importante. E por isso, eu quero realmente que a gente abra aqui o nosso coração para falar a respeito desse assunto. Você estava falando, né, no final do último bloco, de pequenos atos que dentro de casa, né, papai e mamãe, eles podem cometer. E eu acho interessante você, eu lembro quando eu estava grávida, eu li um livro que falava que você tem que ver já aquele bebê como um indivíduo. É um desafio. O papai e a mamãe vivem naquele conflito, né, de difícil você, tem hora que você acerta, mas tem hora que você erra. Essa questão do pedir desculpa também, né, Válido, porque você falou, pega o brinquedo da criança, vamos dormir. Porque ela quer instruir, ela quer mostrar o caminho, mas, de alguma maneira, agiu sem respeito. Será que você faria isso se fosse uma pessoa que não é tão próxima assim, né? Ou que se fosse adulto? Sim. É porque, assim, o que às vezes os pais se esquecem é que eles estão criando um cidadão. Então, assim, a gente tem muito aquela coisa, assim, do filho ser nosso. E a gente se esquece de que a gente está criando um cidadão, né, para a vida e para que ele consiga viver bem numa sociedade hoje que é uma sociedade um pouco ingrata em relação a algumas questões. Então, ele tem que estar ligado em tudo, ele tem que estar esperto, né? Então, há uma necessidade dos pais falarem também sobre tudo com os filhos. O que, às vezes, eu vejo também muitas mães que têm dificuldade de falar sobre violência, sobre sexo com os filhos. E, às vezes, a criança, ela é abusada e não sabe que está sendo abusada, né? Ela acha que aquilo ali é normal ou é interessante, porque ela tem a fase também da descoberta, né? De ela se tocar, de ela conhecer o seu próprio corpo. E tem mães que acham que aquilo ali é um tabu. Não percebe que está sendo prematura aquela fase, né? Que não pode falar sobre aquele assunto. Então, isso também é um erro dos pais. Então, assim, é importante que a mãe fale, sim, sobre sexualidade com o filho. E, desde muito cedo, comece a prepará-lo, tá? Já ensinar a criança, você não pode permitir que ninguém toque no seu corpo, né? Se alguém tocar, você tem que falar para a sua mãe o que está acontecendo, né? Aqui no seu corpo só você pode tocar. Então, assim... Não fique mostrando para ninguém. Não fique mostrando. Então, assim, tudo isso é uma questão de orientação, né? E a gente observa muito, até em escolas e tudo, que chegam crianças, né? Que sofrem abuso sexual e outra questão também que eu gostaria de estar abordando, que é muito delicado, é a mãe também que é negligente. Tem o lado que a gente sabe de que muitas mães se preocupam, né? Que amam os seus filhos, mas também tem muitos casos de negligência. Porque ela tem um parceiro que, em alguns momentos, ela não quer perder, ou ela tem medo desse parceiro, então o filho sofre abuso e ela não denuncia. Então, isso também é muito sério, muito grave e a gente tem que estar falando aqui que se ela é... Se ela fica em silêncio, ela está sendo conivente, contribuindo para a agressão àquela criança, tá? E se qualquer pessoa, ao entorno, que desconfie de uma agressão contra uma criança, seja até um educador da escola, seja um funcionário da saúde, porque às vezes a criança chega também, né, no órgão da saúde, você vai examinar e vê que ela sofreu um abuso, tem que estar denunciando, né? Existem os órgãos competentes para isso. Quando se fala de abuso, né, mesmo que a teoria fale que a criança não sabe que está sendo abusada, a criança sabe que está sendo abusada. Alguma coisa estranha está acontecendo. Sim. Tem um curso que eu estou fazendo, que é de MDR, que fala sobre traumas, né? Então, eu estou ainda fazendo o curso, mas é muito interessante porque a gente passa pelo processo antes, né, antes de aplicar no consultório, você precisa passar, você precisa ser paciente, precisa ser paciente ali. E é interessante que teve uma colega que foi, passou por esse processo e a gente ali observando tudo acontecendo. E ela, ela foi acessado, o trauma dela, ela foi abusada, ela tinha meses. O que acontece? Uma coisa que ela não tinha uma consciência. Não tinha uma consciência. O que acontece? Imagina você vai trocar o seu bebê, né? Então, você sabe, você vai abrir, vai passar a pomada, vai passar o lenço umedecido, enfim. Fazer higiene. Vai fazer higiene natural, normal, que você sempre fez. Aí chega eu como abusadora, vou trocar a fralda da sua filha, do seu filho. Eu vou tocar diferente. A criança vai perceber que aquele toque foi diferente, isso fica lá um registro. Por que que algumas mulheres ou alguns homens, na sua fase adulta, na sua questão sexual, eles têm algumas questões que eles não conseguem compreender? Por que que eu tenho dificuldade no toque? Por que eu tenho dificuldade quando tal coisa acontece? Porque em algum momento da fase da sua infância, da sua primeira infância, vivenciou alguma experiência que ela não entendeu que aquilo foi diferente? É interessante você falar isso, porque a gente está falando assim, ah, mas por que esse assunto, enfim. É porque, realmente, a base do ser humano é na infância. Exato. Ele vai ser muito, a reação do que ele viveu naquela, na infância, naquela base. Se ela for construída, alicerçada, de forma sólida, bem estruturada, esse ser humano vai ser um ser humano, na tendência dele ser um ser humano bem estruturado, é muito grande. E o inverso é também verdadeiro. Exato. E a gente vê, até, só pegando um gancho assim do que a Cláudia está falando, a gente vê muitos adultos, né, que têm dificuldades em relacionamento por conta de uma violência que sofreu na infância. Inclusive, quando ele também não se torna um abusador no futuro, né, porque geralmente, na maioria dos casos, o abusador, ele sofreu abuso na infância. É como se fosse, dentro do coração, uma vingança, ou aquilo que é muito inconsciente, né. Então, isso tem que ser tratado e curado, porque senão ele acaba levando aquilo ali para a vida, né. Sim, então, quando a gente fala sobre a questão de abuso, né, são coisas tão terríveis que eu fico assim, meu Deus do céu, né. Deixar com a empregada, né, eu já tive um paciente que ficou com a empregada, a mãe, por ser médica, trabalhava muito. Não percebia. Não percebia, a criança, ela sofria agressão verbal, moral e alguns momentos até física. Teve um momento que ele me falou, isso já um rapaz com 22 anos trouxe essa questão dele lá da infância. Que a empregada falou assim, você vai pegar as fezes do cachorro com as mãos. Porque esse cachorro não tinha que ter entrado na cozinha, esse cachorro tem que ficar lá fora, porque eu já limpei a cozinha. E fez ele tomar, fazer isso. Imagina uma criança com 4 anos de idade, tendo que pegar lá... Ela se sentiu humilhada, né. Totalmente. E levou, e guardou aquilo. A criança tem uma noção muito real do que é nojento, do que, né, eles são muito sensíveis. O que é abraço? Eu tenho um outro paciente que um professor se aproximou e deu um abraço. Mas foi um abraço que ele sentiu que ele foi tocado. E ele falou assim, eu achei aquilo estranho, porque meu pai me abraça, meu tio me abraça, não sei quem me abraça, e o abraço foi diferente. E logo ele sinalizou para aquela mãe e para o pai que, pai, está estranho, aquele professor esquisito. Um professor de informática de uma escola muito importante. E eles tiraram a criança da escola. Então, assim, são pequenos... Essa questão do conversar, né. Chegou em casa, como foi o seu dia? O que você falou? Porque eu percebo que, por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos e uma menina de 6. Principalmente o menino, é muito interessante, ele chega falando tudo, ele é muito transparente, sabe? Então, assim, é espontânea. Ele fala logo o que foi errado, sabe? Mamãe, hoje eu conversei com a diretora, sabe? Assim, parece que está escrito na taça dele. Então, tem criança que tem facilidade, mas tem criança que já não tem. Eu tive uma experiência com a minha filha, ela chegou assustada, chorando. E à medida que os nossos filhos vão crescendo, a gente vai dando mais liberdade para eles. A gente não pode deixar eles viverem nela, até porque a vida vai ensinando. E aí ela veio chorando do banheiro, fiquei tão preocupada. Falei, Jesus, o que aconteceu? E graças a Deus, isso era coisa de criança mesmo. Mas, a tentar isso, eu aproveitei a oportunidade e falei como você falou. É, Luciana, eu falei, olha, você foi no banheiro, cuidado, vê se tem alguém estranho. É, fecha a porta, avisa a mamãe. Porque era um ambiente público, mas era um ambiente que a gente estava lá junto, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, a gente ter esse cuidado diário, de falar, de comunicar. E outra coisa também, Luana. E de fazer as coisas serem naturais, né? Não é? Assim, a questão também, tem coisas que você aborda na infância, que todo mundo acha que é engraçado a criança fazer, né? Às vezes, a criança de 4, 5 anos dá um beijinho no coleguinha. Aí, eles se beijam na boca, ai, que bonitinho. Aí, todo mundo, ah, está namorando. Aí, começam aquelas brincadeiras. E não é, natural. E isso é um tipo também de violência. Incentivando algo que não está na parte de trás dela. Então, assim, já começa a incentivar, a erotizar a criança muito cedo. Então, assim, a criança não se deve ficar incentivando o beijinho, achando que aquilo é bonito. Ah, já arrumou namoradinho na escola? Criança não namora. É, não namora. É incentivo porque ela acha que isso é normal, né? É. Tem que procurar o namorado, porque todo mundo está perguntando se eu tenho. Pois é. Isso é normal. E aí, às vezes, a mãe ou o pai faz essas brincadeiras com a criança e não percebe o quanto está violentando os direitos da criança, né? Antecipando uma fase que ela já começa a despertar, a prestar atenção naquela questão ali do namoro, né? Da erotização. Pode ser feito de outra forma, porque às vezes a pessoa achar que tem que falar, porque, né? Mas pode ser feito de outra forma. Só de ela ver, a minha filha viu a minha foto de casado com o meu marido, ela perguntou, Mamãe, quem vai ser o meu marido? Quando é que eu vou casar? Aí eu falei da linguagem dela, né? Mas eu nunca também fiquei nesse sentido falando isso, realmente. É bem... parece natural, mas não é. Não é bacana. Falar para a criança ficar procurando namoradinho, né? É, dar beijo e tudo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? E... porque isso vai realmente incentivando. E hoje as crianças já são muito mais, assim, é... antenadas no mundo, né? Do que há 20 anos atrás, né? Então, devido a tudo que está acontecendo, a televisão, o acesso à internet, né? A doutora Luciana, Luana e Cláudia, me fez lembrar aqui que a minha irmã Sara, a minha irmã mais velha, ela também trabalhou com o Conselho Tutelar, lá no Espírito Santo, e ela citou várias coisas. Eu até a acompanhei, uma vez conduzindo um menor de idade que estava cometendo latrocínio na cidade em carros. Um menino de 7 para 8 anos, mas fazia um estrago na cidade, ninguém pegava, tinha o nome, o apelido de Ratinho. E ele foi levado, ele fugiu do estado, da capital Vitória, e foi para o interior, no Espírito Santo, na cidade de Cachoeiro. E ela citou também que, na época, existia, ela atendeu pais, familiares, que os pais colocaram a filha, 4 para 5 anos, para dar um castigo embaixo de um chuveiro com gotejar de água, que também é uma coisa, assim, absurda, né? Traumático, né? Muito traumático também. São situações, assim, pavorosas. Eu até comentei aqui com as doutoras aqui. Eu já vi casos de criança chegar na escola com colher, marca no corpo, né, de colher quente, que a mãe queimou, né, porque estava fazendo comida e a criança ficou ali por perto. Sai daqui, sai de perto. E aí vai com a colher quente na criança e marca mesmo de propósito. Ponta de cigarro, né? Eu já vi maltrato nas unhas, né? Arrancar a unha de criança. Teve um caso, até no... Graças a Deus, ela foi resgatada por uma família amorosa. E hoje é uma mulher linda, eu creio que curada. Mas ela passou por uma situação de uma pessoa que adotou a criança e maltratava ela, cedirava ela, queimava, machucava as unhas. Mas foi descoberto e aí... Eu lembro desse caso. Teve o devido cuidado, graças a Deus. Mas, assim, são marcas para a vida inteira, né? Se a gente pode contribuir para que isso não aconteça, essa questão da gente reivindicar de forma política, séria, como também religiosa, uma família estruturada. A gente está vendo aí essas polêmicas da sexualidade, né, da ideologia de gênero. Não, deixa o seu filho crescer e ele deixa ele seguir o caminho dele. Ele vai naturalmente descobrir o que ele é. Ele é... Se Deus fez ele homem, ele é homem. Se Deus fez ele mulher, ele é mulher. E se nós, pais, nos instruímos uma criança que quer um papel em branco, quem é que vai instruir? A televisão? Né? O vizinho? Então, assim, acho que fica o alerta, né? Para que a gente se desperte e eduque, direcione, porque a palavra de Deus diz. Cria o seu filho no caminho, né, para que jamais ele se desvie. Daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Família. Hoje nós falamos sobre violência infantil e nós estávamos fechando aqui, conversando nos bastidores, a questão de como se defender, né, procurar realmente os órgãos responsáveis, como a gente falou, o Conselho de Tutelar, o Ministério Público, a polícia mesmo, né? Socorro para o vizinho, para quem estiver ali, acho que o pior é você ter vergonha e não correr atrás, né? Porque meios tem e você pode procurar ajuda, sem dúvida nenhuma. Espero que o programa de hoje tenha servido de alerta. Ame sobre tudo. Ame, cuide, respeite e direcione no caminho. Que Jesus seja a sua luz e a palavra seja o seu guia. Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigada, Luciana, Cláudia e também a Camila, por essa receita maravilhosa. A gente vai ficar aqui degustando, enquanto a Estéia também, muito obrigada pela tua participação, vai cantar e adorar o Senhor. Até o próximo Espaço Feminino e continue assistindo a Boas Novas. Deus abençoe. Deus abençoe. A igreja não se cansa, ela não vai parar, enquanto a muralha não ruirá o chão. A ordem já foi dada, Josué, cerque a cidade e tome posse pela fé. O inimigo será surpreendido, cercado por todos os lados, não irá fugir. E a igreja está na posição, armada com a trombeta do louvor e adoração. Num grito de vitória, a muralha cairá. Se Deus está contigo, não há nada impossível. Pai nessa força, agora Josué, que a muralha em sua frente não ficará de pé. Grita hoje, igreja avança, o teu amor, o inimigo não resiste. E se a muralha entrar em sua frente, faça como Josué, é só calma e ela vai cair. Grita hoje, igreja avança, pra invadir no terreno do inimigo. Contra a igreja, o inferno não resiste. A muralha vai cair, é só calma e ela vai cair. O inimigo será surpreendido, cercado por todos os lados, não irá fugir. E a igreja está na posição, armada com a trombeta do louvor e adoração. Num grito de vitória, a muralha cairá. Se Deus está contigo, não há nada impossível. Pai nessa força, agora Josué, que a muralha em sua frente não ficará de pé. Grita hoje, igreja avança, o teu amor, o inimigo não resiste. E se a muralha entrar em sua frente, faça como Josué, é só calma e ela vai cair. Grita hoje, igreja avança, pra invadir no terreno do inimigo. Contra a igreja, o inferno não resiste. A muralha vai cair, é só calma e ela vai cair. O inimigo não resistirá, cercado pela igreja.